O Xãoão, O Xãoão, O Xãoão O Xãoão ndalports O Xãoão Dar em que? Sim sim! Estou certo? Estou vindo! O Xãoão O Xãoão O Xãoão É isto que o Xãoão O Xãoão É o digestivo Meu Deus, eu tenho a ver a sua saúde. Aí, eu tenho a ver a sua saúde. Então, eu tenho a ver a sua saúde. Meu Deus, eu estou bem com a ver. Como é isso? Por exemplo, eu vou só muito mais queira. Sim. Vem! Vem! Tcharo! Vem! 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 Não é? 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 Eu não vou continuar com a gente, mas eu vou continuar com a gente. Eu falei que eu estava aqui com a gente do Dr. Fuang, que eu estava aqui com a gente. Eu não vou começar com a gente, mas o meio é uma ideia, não é? Eu vou começar com isso, então eu vou comer isso, que eu vou comer. Você lhe diz isso. Você está vazando e não se trusta. Você não pode mais se assustar com aquele coisas. Você lhe diz isso. E tal vez ele tinha que fechar. Você não disse, sei. Você não consegue evitar isso. Você não tem problema. Você não está dizendo. Você não faz nada a vida. Você não faz nada a vida a vida. Você está dizendo que você não faz nada a vida. Eu congratulations. Este é de novo. vou te deixar me mapo a gemi bebê hei na kenro de boa coi a pje oh trust nico emi o trust emi bi bolo no imi do mundo tibára insist que é keshá bom mundo masofón lei é moji aban mômo do ai reiki bai dat balec A CIDADE NO BRASIL 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 Não é uma mulher de Fuen , não é? É, 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 é. É, é, é. Começa me! Você deve aprender a Fuen ? Você não quer que você ter uma vida mais com essa sua luta? Você mora a sua vida, elaere ou a sua mãe? Elaere. Não, 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 eu não, eu não, não antes que você ter uma vida et não, eu não, eu não, eu não não, eu não. É. — Mostecido! Mostecido! Você é estranho. Você pode 형-o e chamar, eu vou segurar, eu vou segurar minha irmã com você e me afetar agora. Ei, ei jose! Ei, você! Ele não tem quem puisque eu era branco, mas estão em dominar sua vida. E aí eles estão em dominar sua vida. Eles estão no meu trabalho. Aí eles estão em dominar sua vida, eu vou testar a minha irmã e saíra. E meu filho não saber o filho, para mim. Eu quero ver você. Eu quero ver isso. Ele produz um filho não é passado? Você quer ver? 21 anos. Ela diz? Ela diz muito bem mesmo. Ela diz muito bem. Ela diz muito bem-e. a me与ше eu sei não me ferrami fêmefe längta oi o bc o caso você não vai me diz como se a conflita olha eu vejo eu vejo eu vejo Senkino, a gente é um tempo que não vai afetar ela. Ela vai afetar que nos amarrar. Essa é a gente. Isso é uma das aiendas que ela vai, e ela vai afetar uma caixa. Criança, ela vai afetar. Essa é a gente. É isso aí. Eles vão afetar, esses anos para ver a vida aí. Eles vão afetar e fazer a vida aí. Eles vão afetar. Então, eles vão afetar. A CIDADE NO BRASIL 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 Táchico! Simpi! Simpi! O que que está a nossa família? Como que está a minha família? Como que está em minha família? Comece a minha família! Como que está a minha família? Quem está morrendo? Esas ruas aí no mambo? Vamos lá, viramos, viramos... Para que as cuidas não se tome as minhas coisas! Quando ela é a minha família, Meu amor, meu amor, não é? Ele... Eu não custou. Então, eu estou sucias de elas. Você não pode me dar. Agora eu quero falar esse abraço. Se você não vai me dar. Eu lhe de mim. Você não vai me dizer? Então eu vou falar esse abraço aqui. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. . 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 Você não vai perder nada. É um problema. Porreco, você está abrindo. Você está chegando a mim? Você está abrindo a minha papá, mas você está abrindo? Você está abrindo? Você está abrindo? Ainda não está abrindo. Você está abrindo. Você está abrindo. Oh, Deus do Senhor! Ah, Deus do Senhor! Ah. Deve ser eu que seja triste. Nossa senhora como é que se foresee a vida? Estou bem-vindo! Éłączussとか uma do I stainlessUSTということ wasn't a Grande R Support. Não covers disso aí. Estãoベths? Ah, totado! Est烊! Est烊! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eles disseram, não saíram, eles dizem que tem que ser feliz para você. Eles dizem que a gente tem que pagar. Eles dizem que esse por a vergonha seu leito. E se disseram, não sei se tratando de pegar. Nós disseram, o Maranhão, não falam de carro? Ele diz em termos que deve ser falado. Ele dizem que ele dizem que a gente tem que sair queimando. A gente vê que vamos sair de longe. Cabeleza, já vai? Não, 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 não. Ok, lá no Irlanda, irons ouro, ok. Ele, ele, é. Ba-ba-bra. Ele, está me... Ele vai fazer a tua casa, ele. Ele, não, não, não é? Ele, não, 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 não. Ele, não, não, não. Ele, pê. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Como você quer dizer? Você quer dizer, o quê? inyo. Mãe, você quer dizer, O que acontece? Éporque o médico prescrita quando está aqui. Por isso nós estamos falando... É, mamá está me servir de medicamento. O médico não vai ficar com ele. Só que nós estamos falando. Eu falo aqui, eu não sei por que você está ali, eu falei que não está falando boiça aí. Eu posso falar sobre o amor de mim. Eu sou a uma espécie de carroso e ame. Eu posso te dar uma espécie de carroso que eles me ajudam. E aí E aí E aí E aí E aí Não sei se eu vou fazer o que foi para do bairro, e vamos para o bairro. BAM! E vamos lá. Certo. Vá, eu não vou fazer isso. Vá, se ele, a gente, se você tem que fazer isso. Vamos lá em cima de lá, vamos lá. Vamos lá em cima de lá. Dos mais mais não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá em cima de lá. Ah, ah. de uma reunião espécie a montanha bilha e senão bobo é combate à monica pression roma roma galé d'icônia rio c'est vraiment il fait tout sombre bb é plan a l'air plan la farine o que a fabrile-ma il l'a macobini tamba que me combate com alex a missy lato émoque à l'équerre e-mail de l'équipe ou a Mas a gente que fala, Perny Rice, Elth Rice, você pode fazer isso. É a minha vida. Eu estou te dando isso. E você vai te dar isso, é a minha vida. Eu vou te dar isso. Eu vou te dar isso aí. Eu não sei. Eu te dou a gente. Eu te dou a gente. Eu não sei. Eu vou te dar isso. Amém. eu vou conviver você apenas mais isso. isso é o mais maior. não tem problema? não. não tem problema não é tudo. não tem problema? eu tenho ela? eu estou aqui? você esteja uma mulher por que eu tenho a fazer isso. está aqui. você não dá um homem e com você, por que ela você tem ela? Ele fala assim e que é tudo mesmo. Não, vamos fazer nada. Isso aí, você se usa! Não vamos fazer nada. Não, não vamos fazer nada, não vamos fazer nada. Nós temos que fazer nada, podemos ficar. Lá de Hélio é uma liberdade que eu já vou ter. Eu também não sei se não. Aqui é uma liberdade que eu já vi. Não estou há dinheiro. Não estou a mais para ganhar dinheiro e estou a mais não. Estou a mais para quem está. mas não é o carro. Já estamos tão longe. Nós estamos embrantados. Nós estamos embrantados. Nós estamos embrantados. Nós estamos embrantados. Como é que pode? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Oh, você pode me ajudar? Você é comenta a nossa vida. Por que você não estávendo? Você, eu estou aqui dentro? Eu não estou aqui dentro? Você, eu estou aqui dentro? Você não está brilhando? Você não está brilhando? Você está brilhando porque você morreu. Que não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Pastor? 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 Você quer ficar me parecendo? Não importa. Tu acha? Tu acha? Tu acha? Tu acha que é? A não tem a pena é pra você fazer a nossa carinha. Você quer fazer isso de trás de você? Você quer fazer isso de você fazer isso? Não é que você vai fazer isso? Não o que você quer fazer isso? Quem quer fazer isso? Se precisar não, mas... Que não podemos fazer isso para cima... Que não pessoas me estão estendidas? Você tem que fazer isso aí лomar! Que fica com o bêlego! Tudo bem, eu tenho que ser um morrer. Mas já tem um morrer, ok? É que você está naquita, mas a gente encontraria... O que vocês estão fazendo? O que você está fazendo? Sexta. Eu tenho umami aqui. Eu tenho um polho acrílico. Eu tenho umlos que não são as poés. Eu estou fazendo o bom? Você está me falando. Eu estou fazendo a Toward. Eu quero tirar a vä-vóscir! Eu tenho... Não vou tirar? Eu vou tirar hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! Eu não sei! Eu não sei! Ah! 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 Eu kamu men sorti que você escreveu mas a koyu roca o seu seu Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amdil! 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 Aba não dizem. Oh, eu não sei. Eu não sei o que eu acho. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? é que você consegue? você consegue me ajudar? eu não sei que você pode me ajudar eu não sei que ele está em casa eu não estou aqui eu não sei 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 Não, não não. Você vai lá, você vai lá e agora. Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá nos cortes, eu mesmo. Você vai lá. Ok, ok. Eu acho que vai lá, olha aí. Vamos lá. Hein? Quem tem que iria lá? Ele é forte. Quem tem que iria lá? Ei! Quem tem que iria lá? Ei! Quem tem que iria lá? Isso é meu amado! Meu amado já está lá para mim. Meu amado! Tchau, tchau. Não sei se não vai me fazer isso. Não vai me fazer isso. Ah! Ah! Tchau, tchau. Bem, vamos lá. 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 O que você é? O que foi? Que mais? Escola... O que foi? Porque o meu camarada, eu já silenciado porque ele já estávamos Eu não, quem está, o meu camarada? Eu quero que esteja em casa Eu queria que estejam bem Estãs com os veículos como eles se trouxeram Só os veículos Eles são a v awkwardidade Que eles têm um vidéo O que eu digo, estou bem Ande o telefone e tudo tanto. Dê bebe, você não é? Eu estava lá, e eu depois... Você me disse que eu disse no seu filho. Eu disse que eu disse no meu trabalho. Aí, eu disse que... Eu disse que ele estava no meu braço. Ok? Então, você pode falar. Você pode falar com a minha casa, a minha mãe. Eu não estou com medo demais. Então eu vou te dar. Se você não quiser me derrubar nunca, mas morro vai ficar com você. Eu não vou fazer daí quando eu estou. Eu vou. É bom? É bom. Você vi, eu a uma ... Eu vou fazer um dia depois que estou dentro de mim. Você vai falar muito bem? tchou harmonic hoje hoje ou mat treasury hoje eu Tch 好ню se inscreva a tch... foi sobrevvania vale para ouvvar tchou hoje hoje o nome o nome O que é ele não sabe como é que é que é que ele não tem als Tesla. Ele não tem nada que se transforme muito. Ele não pode estar com as animais com os outros. Vamos ver que é que ele está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O seu poder é natural porque o nosso tempo não é feita. Mas eu não sei se colocaria com as pessoas. Mas eu posso errar? Eu estou imaginando que eu não consigo vir aqui. Eu não posso ir para a cadeia? Eu não posso conseguir que eu fosse um com as pessoas que eu estivesse. E se eleva um pouco, ele gostaria de comentar e eu, para que seja eleva. O quê? Ele está comemorando a uma criança. Ele estava sem para um dia. Ele estava comemorando o seu sonho. Ele estava comemorando o seu sonho. Ele estava comemorando o seu sonho e comemorando. Não, não era. O que é isso? Você quer dizer que ele não é um cheque? Você não vai falar sobre isso. Se eu falar que há anos atrás, Ele disse que seu nome foi descogecido. Ele disse que ele era descogecido. Ele era descogecido. Descogecido. Sim. Ele era descogecido. Você não tem um cheque de nós. Você é um cheque de nós sombriu. Você não tem um cheque de nós. Você tem que ir embora. Não, 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 não. Então quer dizer que você tem uma depressão? Você pode dizer que você tem que ver o seu caminho, e tem que ver o seu caminho, e você tem que ver. É. Você tem que ver o que você quer dizer. Você tem que ver o seu poder, seu espírito. Não posso deixar de ver a sua vida. Não posso deixar de ver a sua vida. Ok! Muito obrigado. Eu bricarei um piloto Ele me enviou uma coligua para os examinados Eu perguntei aos responsáveis Eu vi esqueceri o piloto Você não vai ser uma psicóloga que você pode convidar Nós vamos convidar vocês Vamos aos outros outros Qual o que é isso aqui? É... Um, 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 um... Você não sabe como.... Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Cuidado mesmo, não se preocupe. Beleza Deixa lá mas que meu sonho é direita. 4 vezes mais deixa mais um aprendido. Man, se 잠깐만, ela é uma pessoa ama. Olha Olha... Ah... Ah, eu me vou te... A minha pergunta aqui. Você vai me dar uma coisa? É... 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 Sinonri... Você vai me ver aqui? Ela é muito forte. 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 Não é muito forte porque está tudo pra ser seu professor? Meu professor! cow! Ela é ficar assim... Ela é muito forte porque ela realmente vai repetir MC Bradsh Celtic do seu trabalho. Quem plane BRsh. Isso parece todo? É isso que você me conhece essa briga. Você não vai se ver com você? Por que você não vai me levar? Nada, você não vai me levar? Vou te ver. E aí, vamos lá! Cabo, você pode fazer isso? É um burlito! É um burlito! Você pode me confiar isso. Isso é um burlito! Para você. Você é um burlito. Você está construindo a uma coisa. Você vai agradecer a você. Você vai agradecer a você. Te arrumasse, não questionnaire para fazer. Eu vou receber uma palavra comum, que já tenha vähän dourdos indígenas. Você vai dar a eles mesmo? Your maisiva. Ela participa. Ela participa para um... Ela participa. E o que é chamo? E a história que é chamo? E a história que é chamo? E a história que é chamo? Acorada. Hoje a gente vai atuar do leis. Acquaram a teri mafumada. Tô minha, tô minha, tô minha. A teri mafumí? Tô minha. E a história que é chamo? Tô gostando, tô gostando. Eu não vou estar aqui não. Você vai ficar aqui. Você vai ficar como uma esposa. Você vai ficar com Deus não sozinha? Olha. E aí É um chão É um chão Ele é um chão Ele é um chão Ele é um chão Ed понять j unref There was a passage A��! Aperm quere! Please! Porém no помощe! Aperm quere! Também? Não, eu devo ser uma esposa que eu mesmo que eu seja abençoe. Não, eu não. Eu vou te levar, por favor. Mas não, eu não vou te levar. Eu vou te levar, eu vou te levar. Você não vai levar, eu não vou te levar. Eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar. Eu vou te levar, eu vou te levar. Entruda! 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 T'es gentil? S'il te plait auparition des nos jausins dans mes difficultés. Tu n'es pas gentil. Então, você mentioned aqui, o menino mas geren достиг ihr bei Dara. Você transacta em um prazo. Você oferece uma vagaveja? Você está aqui. Você não pode chegar? Ei, vocês vão ir. Ei, você não tem? Obrigada a todos, cara! Devontas virão para a manifestação de mim tudo. Aqui você quer dizer um prazo por ela. Siz que彼za que o차 parede aqui é todo papel. Temos timidez não conseguiu. Qual é que tem a fazer ma.. Eu mentira que não youore o verdade. Não se preocupe com ela, eu fico que pelo sucesso e comalhe sua mulher. Então, ela é uma pessoa que ela me fez. Eu disse eu que eu estava falando sobre as madame, mas ela era frisca. Eu quando estava fazendo isso, eu estava falando sobre a madame. É um grande jeito, é um grande jeito. Quando eu esti falando sobre a madame, eu me fizesse a sua mulher... Você não pode me dizer que eu likes da madame. Eu sempre vi a madame que não era para nós. N yetos da minha mãe, isso é só que a mulher é meu. Por que a mulher e a mãe criou. Fortho que eu fiz tudo naquela mãe. Por que a mulher conhece? Por que eu fiz tudo lá que eu fiz tudo lá? Por que eu fiz tudo lá? Ah! Ah simbi simbi! Sobre a mulher que eu ia dar. Ah! Ok, eu deixei tudo lá. Je quero a gente ficar aqui. Por quê? Porque eu não vou falar. Ele só não se derrubou. Ah, nossa... Não somos iguais. Não somos iguais. Você não está se desmarcar? Não-não! E aí, o que você quer dizer? Tudo que eu fiz, oito está por aqui. Quem é a minha mãe? Quem é a minha mãe? Não, você quer que eu tenha. Você quer que eu tenha. Você quer que eu tenha a gente? Você quer que eu tenha que tenha. Eu isso aqui, eu sei que hoje você foi de deixa. Eu já quero que você tenha. Você quer que eu tenha. Amém. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, 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 não. 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 não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não.